Bom, a minha expectativa é que meu bebê, que ainda não sei do sexo, venha com muita saúde e venha trazer ainda mais união e felicidade para a minha família. Bom, menino ou menina é difícil falar, porque minha cunhada teve um sonho com uma menina, é o terceiro, já tenho dois meninos, mas o que Deus mandar vai ser bem-vindo. Eu acho que vai ser menina. Paz, com certeza é menina. Eu acho que é menina. Eu acho que na minha opinião é uma menina. Ah, eu creio que seja menina. É menina. É menina. Eu estou torcendo para ser uma menina. É menino. Fazer a dupla com o Luca e com o Lourenço. Nós fizemos uma lembrancinha aqui para a Tati, que eu gostaria de falar agora. É um discursinho bem simples, que eu gostaria que a Tati estivesse aqui do meu lado. Tatiane, Deus abençoe a sua família. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque existe a esperança de algo de bom irá por vir. Existe um plano para cada bebê, mesmo antes de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravável em seu coração. Viver e marcar esta geração. E você, Tatiane, também precisa saber que mesmo antes de nascer, Deus tinha um plano para você. Nada é por acaso. É por Deus. Parabéns. Eu acredito que seja menino. Eu acho que é menina. Eu acho que é uma menina. Se a gente tem mais um irmão, aí vai estar muita bagunça para o papai. E o papai vai dar isso daqui. Um tapa na bunda. Eu acho que é um menino ou uma menina, tal, tal, tal. Eu acho que é menino. Porque o restante do bolo foi azul. Azul é do menino. Pela intuição, eu acredito que vai ser uma menina. Espero que seja menina, mas seja a vontade de Deus. Oi, e eu acho que é menina. Eu acho que é menino. Uma menininha. Eu sonhei, tive um sonho, que saiu uma fumaça toda rosa. Oi, estamos aqui aguardando a chegada da nossa nova criança, nossa menina ou menina. Estamos todos ansiosos. E eu acho que para agradar o gosto da mamãe, deve vir uma menina por aí. E eu acho que é menina. Eu acho que é menina. É o seu, heroército. Eu acho que é menina. Eu acho... Eu acho que foi ali. meu filho ou minha filha você foi muito desejado eu sempre quis ter três filhos e hoje com 39 anos eu sou muito satisfeita e muito feliz por ter você aqui dentro eu espero que você seja muito feliz muito feliz mesmo te amo